Quais foram os erros que o Michael cometeu ao fazer a compra de um terreno e a construção de uma casa para a mãe dele morar? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te explicar, na verdade eu quero transmitir um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o Michael aonde ele nos conta como que foi essa realização do sonho dele que era construir a casa para a mãe dele morar. E aí, nesse processo de comprar o terreno e fazer a construção, ele cometeu diversos erros e ele nos conta nesse pedaço de entrevista que erros foram esses e como que você pode evitar esses erros quando você for fazer a sua construção. Vem comigo então! Como eu falei para você, eu falei aqui no início do vídeo, a minha família nunca teve nenhum imóvel próprio, então sempre mora de aluguel, minha mãe morou de aluguel e eu tive meu primeiro investimento em imóveis quando eu saí, fiz a primeira aquisição, mas pagando financiamento. E eu tinha uma vontade em mim de proporcionar para a minha mãe uma moradia própria. A casa que ela morava era uma casa muito simples e já estava muito ruim, eu vi a possibilidade de comprar um lote. Eu recebi um dinheiro atrasado de uma empresa, eles demoraram para me pagar um benefício, eu recebi esse dinheiro, vendi um carro, nesse momento eu já estava casado. É o típico casal de classe média em ascensão profissional e adquirindo passivo, adquirindo passivo, passivo, passivo. Então eu vivia com dois carros, percebi que eu estava fazendo uma coisa errada, vendi um carro, peguei um dinheiro que eu estava, que eu tinha guardado, e comprei um lote, uma fração de um lote, bem pequeno, mas que daria para eu fazer uma casa para a minha mãe. E no mesmo ano, juntei um dinheiro, fiz um esforço tremendo, utilizei também de uma linha de crédito do ConstruCard, para fazer, uma taxa de juros também boa, para fazer esse imóvel para a minha mãe, e concluí, fiz esse imóvel para a minha mãe, um imóvel simples, mas que ela mora hoje. Entendi, entendi. E nesse investimento, ou nessa construção de uma casa própria para a tua mãe, eu tenho certeza que esse foi um grande sonho para ti sendo realizado, poder proporcionar isso. Parabéns, em primeiro lugar. Mas tu me contou já, Michael, que nessa construção, tu chegou a fazer alguns erros. O que que tu poderia dizer para nós aqui, de alguns erros que aconteceu contigo nesse processo? Exatamente. Até agora, Rafael, eu falei para a gente, sorte, né? Mas eu não indico a nenhum investidor sorte. Primeira coisa, a gente tem que obter conhecimento, seja em qualquer mercado que você deseja investir. Então, foi o meu primeiro erro, eu não tinha noção nenhuma, nem na compra do meu apartamento, nem na construção, na compra do lote, e construção da casa da minha mãe. Eu errei muito, eu errei desde a negociação com o terreno, eu errei na negociação da documentação, eu paguei a mais na documentação, mais do que era necessário. Eu errei no desperdício de material, porque eu não sabia supervisionar uma obra, me coloquei com um sonho, e eu falo para todo mundo, não deixar o coração, eu deixei ali, eu comprei com emoção, e não com a razão. Então, eu tive prejuízo com mão de obra, com desperdício de material. O projeto, fui eu que fiz, mas muito sem noção. Hoje, eu olho para a casa da minha mãe, ficou muito boa, mas eu poderia ter feito coisas diferentes. Então, a primeira coisa é buscar conhecimento. Foi o que eu não tive. Parabéns por ter assistido o vídeo até agora, e se você gostou, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E, se você gostou mesmo, e quiser se aprofundar nas melhores estratégias para investir em imóveis, aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo, você pode fazer o seu cadastro para receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Então, clique aqui embaixo, e a gente se vê lá na lista VIP do Educar Imóveis. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção, e por ter assistido esse vídeo até agora, e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!